Vamos ver o exame de insanidade mental, que tem algumas diferentes aqui. Uma mulher, tá? Peguei o exemplo de uma mulher. Mesma coisa, endereçamento, lá para dentro do processo, já expliquei. Maria da Silva, já qualificada, vem apresentar os seguintes requisitos. Número 1, a examinada era, na data dos fatos, portadora de doença mental, incluindo, nesse caso, as psicóides causadas pelo alcoolismo e substâncias toxicológicas. Então, veja bem, o alcoolismo, pessoal, ele não vai entrar como droga, mas ele vai entrar como uma doença mental. Ele pode entrar, tá? Como uma doença mental. Nesse caso aqui, dessa pessoa que eu peguei os quesitos, era isso. A gente queria ver se ela era alcoólatra, porque iria dar uma semia imputabilidade. Porque quando ela bebia, ela não conseguia determinar, de acordo com o entendimento do que era certo e do que era errado. Então, provavelmente, ia dar uma semia imputabilidade. Por isso que a gente colocou o quesito assim. A examinada era, na data dos fatos, portadora de doença mental, incluindo nesse conceito as psicóides causadas pelo alcoolismo e substâncias toxicológicas. Pergunta 2, em caso positivo, qual era a doença? Você vai ver que esse aqui é bem mais complicado que o de droga, tá? A gente vai voltar aí pra pergunta, voltar, o perito tem um trabalhão pra responder tudo isso aqui. Em caso positivo, qual que era essa doença que ela tinha? Em caso negativo, apresentava ela desenvolvimento mental incompleto ou retardado? Que já é o outro ponto aqui. Então, se ela tinha doença mental por conta do alcoolismo, se ela tinha desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Em vista da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ela era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato que cometeu? Inteiramente incapaz de entender o fato, o caráter ilícito. Ou seja, era inimputável? Essa é a pergunta. Se ela era capaz de entender, estava, contudo, inteiramente incapacitada de determinar-se com esse entendimento? Então, ela podia entender. Mas ela podia determinar-se ou ela era inteiramente incapaz? Não, ela era inteiramente capaz, a gente vai descendo. Negativo, o primeiro quesito. Então, se não tinha doença nenhuma lá. Era ela, época do fato, portadora de perturbação da saúde mental? Olha o que eu te falei da diferença entre doença e perturbação. Perguntei se ela era doente. O perito falou que não. Então, se você falou que não lá em cima. Agora, ela tem uma perturbação da saúde mental? Em virtude dessa perturbação, tinha ela a plena capacidade de entendimento de licitude do fato ou de autodeterminação? Ela tinha a plena capacidade? Olha, lembra do que eu te falei da pergunta de droga? É a mesma coisa. Ela tinha a plena capacidade de entendimento? Às vezes, o perito vai olhar e fala assim, não, ela não tinha a plena capacidade de entender-se. Porque a capacidade de entendimento dela estava reduzida por conta do uso de álcool. É uma pergunta meio lógica, tá? É a mesma coisa da pergunta para o jurado, da qualificadora, do motivo que... Por exemplo, motivo fútil. A pergunta é muito ruim, porque ela vem assim. Por conta de uma briga relacionada a um real, o crime foi cometido por motivo fútil? Você vê que no começo da frase, a pessoa pensa, não, foi isso. Foi por isso que aconteceu. Ela não pensa se... A pergunta deveria ser assim para o jurado, ó. O fato de uma discussão ter acontecido por causa... É fútil o fato de ter acontecido uma discussão por causa de um real? É diferente a pergunta, tá? Porque senão a pessoa vai pensar por conta da moeda de um real. E aí, beleza, perguntamos isso. Agora vamos lá. Negativo, o primeiro, o quarto, o quinto e o sexto quesitos. E afirmativo, o terceiro. Olha o rolo que a gente vai fazer na cabeça aqui do jurado, tá? Qual que era o perito? Qual que era o terceiro? Em caso negativo, apresentava ela desenvolvimento incompleto ou retardado? Então agora a gente vai mudar para o desenvolvimento. E fazer a mesma pergunta ali que fica dúbia, fica dupla. Tinha ela, a época dos fatos, a plena capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou de autodeterminação? E se você quiser ainda, você pode... Isso seria uma pergunta indutiva, exatamente isso, tá? É uma pergunta que a gente chama isso na hipnose de double bind. Eu ensino isso lá no curso da Deep Web, inclusive, que já já começa a aula. Eu ensino isso, tá? É uma pergunta chamada double bind. Você pergunta algo que já está incluída a resposta. Mas não é exatamente o double bind que está aqui, mas é como se fosse. É uma pergunta que tem uma resposta meio lógica ali para aquela questão. Você pode, se você quiser, separar essas perguntas 7 e 8 em duas. Como assim? Em virtude da perturbação, tinha ela a plena capacidade de entendimento da ilicitude do fato? Em virtude dessa perturbação, tinha ela a plena capacidade de autodeterminação? No 8 também, mesma coisa. Você pode duplicar isso. Então, o 8. Se nada deu certo, ela conseguia se entender tudo aquilo que estava acontecendo? Por conta do desenvolvimento incompleto, retardado? Tinha ela a capacidade de entender tudo isso? Ou de auto-se determinar? Ou não tinha a plena capacidade? Porque se ela não tinha a plena capacidade... Não, plena ela não tinha. Faltava um pouco. Aí você já consegue aqui o semi. Reconhecida ainda a imputabilidade ou a semi-imputabilidade, é possível o tratamento ambulatorial?